Música O que você pensou quando percebeu que o filme Fabulous Boy foi encontrado no hospital? O que passou na sua cabeça? Eu fiquei sem voz, porque senão eu tinha te ligado mais rápido Tinha muitos projetos que a gente tinha escrito naquele ano E tinha muitos projetos que botavam em uma festa Tinha condições muito boas para serem aprovados E o Fabulous era um projeto mais simples, botado para criança e tudo mais E na hora que eu vi que foi aprovado, foi de animação Foi muito legal que a partir do momento que a gente começou a divulgar Que era um filme voltado para crianças Que falava sobre o racismo na primeira infância E você aparece a mãe que quer levar a criança No caso a gente também precisava de uma avó Então vinha a mãe, a mãe da mãe e a criança Então a gente tinha três gerações normalmente participando do casting A importância do filme para a gente foi crescendo muito a partir desse contato direto também A gente sabia da importância dele Mas escutar as crianças relatando que elas passavam em sala de aula Sensibilizava ainda mais E eu vejo que foi também super importante para as crianças Porque principalmente para o Teca e para o Cauã Ele já tinha uma formação familiar estável Tinha um convívio familiar consciente E eram bem assistidos nesse sentido Mas mesmo assim eu vejo que despertou alguma coisa neles O Cauã depois... Despertou uma... eu vejo muito uma autoestima Demais assim... já eram crianças ou idosas É, já eram crianças ou idosas A Teca está muito mais autoconfiante É linda de ver, ela está fotografando pra caramba Ela se acha linda Outro dia ela me ligou falando que queria ser blogueira de maquiagem, de moda O aprendizado que se carrega depois de um projeto é muito grande Porque a gente se repensa demais E alguns a gente se repensa mais do que outros Acho que esse edital já é um edital que faz a gente pensar A partir do momento que a gente vai se inscrever Eu lembro disso assim, das críticas que o edital teve na época Por conta desse recorte de gênero Mas eu acho que a proposta, ela vem daí Já vamos discutir, não vamos discutir só pela temática do filme Vamos discutir como o cinema está sendo feito Sim E eu acho que agora no festival vai ter mais uma equipe super bonita E a gente vai conseguir provar o valor E vai ser interessante, né Conseguir ver a realização de todas as outras diretoras do edital E imagino que vai ser um campo também de debate, de troca de experiência muito rico Falando nisso, o que você espera para o festival? O que eu espero para o festival? Como é que é a sociedade? Conseguir a curiosidade dessa diferença Porque eu sinto uma diferença entre o olhar de uma diretora e o olhar do diretor sobre o mesmo tema E a gente conseguir ver tantos trabalhos de mulheres de forma seguida Como vai ser no festival Eu quero perceber o que o meu olhar está educado para ver mais quanto um homem do que quanto uma mulher Agora o que eu tenho visto nas últimas produções de diretoras mulheres É muito isso, uma força na mensagem Ah sim, eu acho que a gente Eu tenho visto não só força na coragem, força também na atitude Eu acho o cinema de mulher mais engajada A quem for no festival, espero que aprecie o nosso filme Quem quiser acompanhar as novidades tem o Facebook Fábula de Boita Eu só queria agradecer pela oportunidade de poder fazer esse projeto com você A gente teve os nossos altos e baixos, agora não é tão, né? Porque E o mais importante é a gente chegar na reta final E conseguir assistir o filme E ver o seu filme E você chorar com o seu próprio filme E não só porque é seu filme, mas porque realmente está muito fofo Que bom, então, né? E o que eu sinto que em alguns momentos você tomou as decisões certas Eu sabia que era certo Eu queria te agradecer também pela experiência Foi tutuosa, mas foi incrível Acho que a gente conseguiu Agradecer ao festival pela oportunidade E ao edital, principalmente Por viabilizar esse sonho que a gente A Secretaria de Políticas para as Mulheres Sim, ao Minky, patroeducadora Ao Minky, ao SAVE também E também a nossa equipe, né? Nossa equipe minha, maravilhosa Toda feminina Toda feminina Todas as diretoras Toda a galera de elétrica, de maquinária, de arte Dá vontade de falar o nome de todo mundo Ao nosso elenco lindo de morrer Aos nossos produtores Ao nosso elenco E a familiares Aos amigos Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto